Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a memória de Nossa Senhora das Dores, que nós celebramos nesta sexta-feira. A primeira leitura se encontra lá em Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 até o 9, que diz assim Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amados irmãos e irmãs, essa leitura da Carta aos Hebreus, que apresenta-se para nós na liturgia, inicialmente é claro que ela não tem nenhum tipo de conotação mariana. A Carta aos Hebreus apenas está nos colocando um pouco da dinâmica de toda a oferta de Jesus. Isso porque, dentro do livro, da Carta aos Hebreus, nós vemos que o foco desta carta é observar Jesus como sacerdote, e sacerdote é aquele que se oferta, aquele que se entrega. Então, o grande ponto daqui é mostrar o seguinte, que Jesus fez preces e súplicas ao Pai, porque ele podia salvar, e o motivo pelo qual Jesus foi atendido, ou seja, o Pai só escutou Cristo devido à sua entrega. E aí, essa leitura vai falar um pouco tanto dessa entrega de vida, essa oferta total, como também da dinâmica da obediência. E aí vemos a seguinte questão, o que é que isso tem a ver com Maria? Amados irmãos e irmãs, celebrar a memória de Nossa Senhora das Dores é contemplar também o sofrimento de Maria, mas o sofrimento de Nossa Senhora, que não implica, porque é para a gente começar a amar o sofrimento agora. Mas é para olharmos Maria como uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher entregue, uma mulher, acima de tudo, obediente. Maria foi uma mulher obediente e entregue a Deus ao ponto de que foi tudo isso que fez com que ela pudesse permanecer firme diante dos sofrimentos. Diferentemente do que muita gente acha, Maria não sabia tudo o que ia acontecer. Ela tinha visões extremamente superficiais. Maria não é deusa para poder saber de tudo. Mas mesmo sem saber, então Maria meio que é as cegas, né? Muitas vezes há pequenas a poupar delas mesmo. Mas o que fez com que Maria pudesse ver, mesmo de não ver, olha que paradoxal, mas é a verdade, é a sua entrega a Deus. Alguém quer entregar a Deus, embora não consiga enxergar qual é o próximo passo que vai dar direito, muitas vezes, porque é quando Deus é que direciona a nossa vida, mas essa pessoa consegue enxergar no âmbito da fé. Ou seja, mesmo que eu não veja nada, eu ainda pelo menos enxergo a mão de Deus. Eu ainda enxergo o poder de Deus que me sustenta. Eu ainda enxergo esse consolo que vem do coração de Deus. E foi isso que Maria viveu. Essa memória também quer nos ajudar a como lidar com os sofrimentos, quer queira, quer não. Nós precisamos aprender com Maria que, independentemente das situações da vida, nós precisamos ser homens e mulheres entregues, homens e mulheres obedientes. E aí, amados irmãos e irmãs, quero também chamar a atenção para a última parte. Aqui fala que Jesus, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu quero chamar a atenção para a dinâmica da comunhão dos santos. Nós, enquanto igreja, cremos fielmente que aquele que está em Cristo, aquele que vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, ele não morre, mas vive eternamente, que é o que diz o Evangelho. Então, usando esse mesmo fato, eu quero chamar a atenção para todos nós. Porque para nós, a nossa crença é o quê? É o final de nossa vida. Se temos uma vida santa, nós vamos para o céu interceder. Então, nós participamos também dessa dinâmica de Cristo, que também está a nos abençoar. No céu a gente não abençoa ninguém, nós intercedemos. Intercedemos ao Filho, para que o Filho interceda ao Pai. Ou seja, uma vida, durante aqui na Terra, uma vida de entrega, uma vida de obediência, implicará em um céu, onde nós vamos, literalmente, derramar uma chuva de graças aqui na Terra. Assim como, por exemplo, Santa Teresia do Menino Jesus dizia, Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouco, na leitura do Evangelho, também desta memória. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. O que é o Filho interceder?